Muitas pessoas utilizam o Telegram e nunca criam um nome de usuário. E esse nome de usuário é muito importante para você poder encontrar mais pessoas sem precisar de passar o seu telefone. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer para criar um nome de usuário aqui no Telegram. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para ajudar pessoas comuns como eu e você. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esqueça de escrever aqui no canal. Aqui está a tela inicial do seu Telegram. Se você estiver utilizando ele dessa maneira, ou black, ou de outro jeito. Mas vai ser dessa maneira que vai aparecer. Você vai clicar nesses três pontinhos do lado esquerdo. Você vai ter que descer até a opção Configurações. E abaixo aqui você vai encontrar o seu nome. Ela está online, que no meu caso eu estou online. O seu telefone, o número da sua conta. E abaixo tem aqui o nome de usuário, que está Nenhum. Esse nome de usuário vai possibilitar as pessoas te encontrarem sem a necessidade do seu telefone. Então, basta você clicar aqui onde está o nome de usuário. E aqui já aparece. Você pode escolher o nome de usuário no Telegram. Se escolher, as pessoas poderão te encontrar pelo nome de usuário. E entrar em contato sem precisar do seu número de telefone. Você pode usar A até Z, de 0 a 9 e underline. O tamanho mínimo é de cinco caracteres. Então, ele já te passa todas as informações. E você pode colocar o nome de usuário nesse local. Eu não vou colocar maiúsculo, porque geralmente quando a gente digita algum link, a gente não coloca maiúsculo. Mas, olha aqui. Anderson. Olha lá. Se eu deixar desse jeito, desculpe, esse usuário já existe. Então, não tem jeito de eu colocar Anderson. Então, vou colocar Anderson Carrijo. Anderson Carrijo está disponível. Então, eu posso vir e salvar. Então, olha aqui para você ver. Este link abre um chat com você. Olha lá. https2.t.me barra Anderson Carrijo. Então, a pessoa digitando esse endereço, ou eu mandando para a pessoa, ela pode entrar em contato comigo no Telegram. Então, eu posso vir aqui do lado direito, na parte superior, onde tem esse certinho, e salvar. Pronto. Agora, eu tenho o nome de usuário. Olha lá. Nome de usuário, Anderson Carrijo. Todo mundo que quiser entrar em contato comigo, só utilizar o endereço ali do Telegram e colocar Anderson Carrijo, que vai conseguir entrar em um chat, uma conversa comigo. Se eu não colocar esse nome de contato, as pessoas só poderão entrar em contato comigo quando elas me verem em algum grupo. Então, entrar em contato porque clicou no meu nome e mandar uma mensagem direta. Fora isso, elas não conseguem entrar em contato. Por exemplo, Igor Manuel, que está nesse grupo. Olha lá. Informações desconhecidas. Então, mesmo que eu queira mandar uma mensagem para ele, eu tenho que clicar aqui só pelo grupo. Eu não iria encontrar ele em nenhum outro local. Então, eu preciso, eu tenho a necessidade de ter um nome de usuário para a pessoa entrar em contato comigo, caso eu não queira passar o meu número de telefone. Quando eu tenho contato telefone, aparece aqui em cima. Quando eu não tenho, não aparece nada. Aparece como se fosse desconhecido. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu e espero você no próximo. Até mais! Tchau, 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 tchau.